Olá gente linda da internet! Pra quem não me conhece, tá chegando agora no canal, eu sou Simone Fortuna e faço bebês reborn ou bonecas quase reais. O vídeo de hoje tá bem interessante porque foi um vídeo sugerido por vocês. Vai ser a nossa primeira tag do canal. Hoje eu vou responder a tag Por que Reborn? Então fiquem de olho porque ficou bem legal. Mas antes disso eu gostaria de agradecer a cada um dos novos inscritos. Muito obrigada pela inscrição e como o canal tá crescendo bastante, adivinha só, hoje é dia de sorteio. E o que eu vou sortear hoje? Eu acho que vocês vão adorar porque é muito fofo. Dá só uma olhada. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou sortear hoje e eu acho que vocês vão adorar porque é um conjunto de uma marca que eu sei que vocês amam, que é Carters. É um bode de gatinha escrito Daddy Princess, ó. E ele tem manguinha que vira, ela vira e vira luvinha, ó. Tamanho newborn. Então vai servir em 90% das reborns. Com toquinha, bem estilo recém-nascida. É da Carters, eu sei que vocês amam essa marca, eu também adoro. Caprichei bastante no sorteio de hoje. Então boa sorte e continuem se inscrevendo no canal porque eu pretendo fazer sorteios regulares. Então continuem se inscrevendo, compartilhando e curtindo os vídeos. Também me sigam nas redes sociais porque é lá que eu coloco assim, que eu anuncio os sorteios. Eu anuncio aqui também. Mas se você estiver me seguindo nas redes sociais, as chances de você ficar sabendo do sorteio são maiores, certo? Então as minhas redes sociais, pra quem quiser me seguir, estão aqui na descrição do vídeo e também no banner do canal. Vamos agora a nossa tag porque reborn? Vamos lá? E o sorteio vai acontecer no fim do vídeo, tá? Quase que eu esqueci de falar. Agora sim, pessoal, vamos à tag. Eu coloquei a Bruna aqui atrás porque ela é tão linda, né? Que não custa ela dar as caras no vídeo, nem que seja fazendo figuração. Vamos lá. A primeira pergunta da tag é por que escolhi reborn? Gente, parece meio clichê falar isso, mas eu acho que foi o reborn que me escolheu. Porque eu recebi um e-mail há uns 10 anos atrás e nesse e-mail tinham fotos de bonecas muito realistas e eu me apaixonei. Eu nunca tinha visto uma coisa tão legal na minha vida. E aí eu comecei a procurar se no Brasil alguém fazia. Mas na época eu não encontrei, meio que acabei esquecendo. E um tempo depois eu vi esse assunto na televisão e aí eu decidi que eu queria, pedi a minha primeira e aí nunca mais eu parei. Eu tive que dar um jeito de começar a fazer, enfim, aí nunca mais saiu da minha vida. É a segunda pergunta. Você amaria uma boneca normal como eu amo o reborn? Não, né gente? Não. A resposta é não, não tem como, né? Até porque eu já sou adulta, eu não brinco de boneca. Acho que essa pergunta seria mais pra criança. A terceira pergunta. Você sempre teve reborn? Desde que eu vi e que eu consegui comprar a primeira, na verdade ganhar, eu ganhei a primeira bebê do meu esposo, que na época era meu namorado. Desde que eu conheci, eu tenho reborn. A quarta pergunta é, você que teve a ideia de ter um reborn? Sim, eu que tive a ideia, porque eu recebi o e-mail e fiquei doida, eu queria de todo jeito, mas aí eu não consegui encontrar no Brasil e tive que esquecer, né? Por um tempinho. Logo depois eu fiquei sabendo que tinha e aí eu fui atrás. Quinta pergunta. O que você fez com suas bonecas antigas? Gente, essa é uma outra pergunta que eu acho que cabe mais à criança. Porque como eu já sou adulta, minhas bonecas antigas, a minha mãe doou há muito tempo atrás, hein? Ela doou quando eu fui ficando adolescente, assim, ela doou as minhas bonecas antigas. E eu recomendo que todo mundo faça o mesmo. Doação é uma coisa muito legal e tem muitas crianças que precisam do que você não gosta mais ou não usa mais. Às vezes, aquilo que não serve pra você vai ajudar muito outra pessoa. Então, se você tem uma bonequinha que você não brinca mais, deixa ela bonitinha, arruma, limpa ela e deixa ela com uma carinha bem legal, coloca num saquinho bonitinho e doa pra outra criança. Meninas, essa foi a nossa primeira tag do canal. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei. E qualquer outro assunto ou outra tag que vocês quiserem que eu responda, é só deixar aqui nos comentários. Agora, nós vamos ao nosso sorteio. Então, dedos cruzados e boa sorte! Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aqui pra mim e não esqueçam de fazer a sua inscrição. Eu pretendo fazer muitos sorteios aqui no canal e eu acho que virá por aí um sorteio um pouquinho maior, hein? Então, não deixem de se inscrever e de avisar as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Pessoal! Pessoal, chegou a hora mais esperada por vocês, que é a hora do sorteio. Lembrando que só vale pra quem escreveu naquele vídeo que tava valendo o sorteio e tem que ter cumprido as três regras, que é ter escrito quero participar no vídeo que tava valendo o sorteio, estar inscrito no canal e ter compartilhado o vídeo no Facebook. Até agora, nós tivemos 154 comentários, por isso tem o número 154 ali. Boa sorte! Agora, chega de enrolação e foi! Número 8! Agora, vamos ver quem fez o comentário de número 8. Só um pouquinho. Um, só vários quero participar. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Parabéns, Carolina Willis! Você foi a ganhadora do sorteio. Entre em contato comigo através do e-mail que eu vou colocar aqui na tela pra você me passar os seus dados e eu te enviar o seu presente. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau! Tchau!